E fala gente linda aqui no canal do DRE pra vocês, mais um vídeo nessa sexta-feira linda Vídeo toda sexta, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, divulga pros seus amigos Que a gente vai, eu vou tá tentando né, trazer vídeos sempre pra vocês E hoje, vídeo de jogo Me indicaram, esse jogo se chama Papas Wingeria Vamo lá gente, vamo começar aqui o jogo Papas Wingeria É aquele joguinho que você tem que servir as pessoas Já já a gente vai comer, primeiro deixa eu só acabar de escutar Sara Eu acredito que seja né, e vamo jogar pra gente ver o que que é esse tipo de jogo Vamo lá Play É, eu tenho que salvar um slot Vamos ser o Chuck Serei o Chuck Beleza, Chuck Chuck's Lucky Day É o dia de sorte do Chuck Tock Tock Knocking 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 no caso É, alguém bateu na porta, o Chuck foi lá atender Você ganhou Starlight É, Starlight Express Você ganhou uma viagem para a cidade de Starlight Você ganhou uma viagem para a cidade de Starlight Está lá o Chuck viajando Starlight City Starlight Express E o cara está lá Nós somos o Chuck Aí o Chuck vai perder tudo no jogo E vai ter que trabalhar para conseguir voltar para casa Imagino que este seja o enredo da história Não, ele ganhou Não, ele ganhou Sim, ele ganhou E o Coisinha foi lá pagar ele Daí Ele ganhou uma wingeria O que será uma wingeria? Será que é uma espécie de restaurante? Não sei Ah, ele ganhou um carro Não entendi muito bem o que ele ganhou Mas ele ganhou alguma coisa Dia 1 Dia 1 Essa é a estação de ordem Seus pedidos estarão aqui Ah, ali é onde vão ficar os nossos pedidos Deixa eu pôr os meus óculos Senão eu fico cego Ok, aqui é onde vão ficar os nossos pedidos Essa é a Fry Station Aqui é a South Station Ok, podemos pular isso Podemos Podemos pular tudo isso Ordem Station Podemos Podemos pular Podemos pular Atender pedido Ela quer uma coxa Um BBQ Um molho E um daquele negocinho lá que eu não sei o que é Eita Caramba, e já vem outro? E já vem outro? Como assim? Ah, eu tenho que pegar isso aqui e jogar ali na cordinha Peguei e joguei ali em cima Jogue para Fry Station Para começar a cozinhar asas Ah, então são asinhas Agora eu entendi Jogar o ticket aqui Ah, que legal Eu jogo o ticket aqui E aqui tem uma asinha, certo? Aham Ah, e eu tenho que cozinhar Ah, e eu tenho que cozinhar Cozinhei? O timer Ah, tem a barra ali que mostra o quanto está cozinhando E eu tenho que esperar o pedido Acredito que seja Acredito que seja Acredito que seja isso Enquanto isso eu vou esperando Deu Então eu tiro quando dá Eu tiro, jogo ali Vou para a estação de molho Jogo o molho Não entendi Mas não entendi o que eu fiz ali com o molho não Ah, agora eu vou decorar o prato Agora eu vou decorar o prato Aí, decoremos o prato Vixi Do jeitinho que deveria estar, né? Certo? Oh, mas eu sou um gênio Agora eu vou jogar o molho Tem que ter um molho aqui E tem que ter um molho aqui Certo Eu aprovo o pedido Drag ticket here Aqui E eu vou estar servindo o cara Ela vai dar uma nota 85 pontos Uma estrela? Só uma estrela depois do trabalhão que eu tive? Ok Vamos para a estação de pedidos Fechado Vem um policial Pegar pedido Eita O cara é um policial Bom, gente É isso Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Eu vou ter que parar de gravar Mas se vocês curtirem Deixa o like Se inscreve no canal E comenta Pede mais Que pode ser que role mais vídeo desse jogo